Então, Zé, pega a visão, aquele ali é nosso adversário. Ah, pode crer. Você tem que pegar na raquete e você simpar a bola e certinha, frago. Ah, fraguei. Então vai, tenta. Que isso aí, Douglasinha? Minha mesa. Respira, respira. Eu tô respirando, Messy Splinter, calango, Messy Splinter, calango. Vai, vai, vai. Uh, lombrou. Uh, agora você vai ver, Zé. Coleu, linguiça, tira uma mídia minha aqui, só. Tira o cinza. De lado ou de frente? Normal, mano, pode tirar, pegar até o marzão lá atrás, ó. Só apertar na bolinha aqui, né? Pode crer. Você tá tremendo aí, mano? Tô tremendo não, meu filho. Isso aqui é o vento que tá batendo, você é doido. Então vai, tira. Aqui, ó, pra avantajar meu perfil. Será que assim fica melhor, Zé? Deixa eu fragar. Que que é isso aqui, Zé? Você tá tirando, né, não? Foto toda tremida aqui, só. Você tá devendo? Você só pode estar devendo alguém que você tá tremendo igual o Varã Verde, Zé. Eu achei que você sabia tirar a foto, ó, linguiçóide. Não é à toa que você é o linguiçó, sou. Você tá tirando, Zé? Fiquei sem foto agora pra postar no Instagram. Oi, de casa. Oi. Ah, oi, menininho. Cadê seu pai? Chama ele lá pra mim. Fala que a entrega chegou. Papai tá cagando. Ah, então chama sua mãe. Não. Chama alguém? Não. Escuta aqui, ô, seu moleque. Eu já tive um dia bastante estressante, tá legal? Eu tô andando naquela motoca fuleira roubada ali, nesse tempo feio. Então você faz a gentileza de chamar o responsável pra eu entregar isso aqui e meter o pé? Ah, você tá nem aí. Legal, pela ódio. Tá nem aí. Então sabe o que eu faço com esse brinquedo aqui? Sabe o que eu faço com esse brinquedo aqui? Ah, ah, ah. Obrigado. Ah, ah. Cadê? Cadê o brinquedo? Chora, chora. Vai chorar. Vai, chama seu pai lá logo. Que paciência, não? Que que você fez com o meu filho? Tudo que eu sei... Você que é o pai dele? É, eu sou o pai dele. Segura ele com medo. Licença. Ah, ainda bem que você chegou. Tá aqui. Uai, que é isso? Uai, você limpa a piscina. Não, deve ter tido algum engano. Eu vim pra festa mesmo, eu não limpo piscina, não. E quem te chamou? Marcão. Marcão? É, Zé, o Marcos. Ah, o Marcos Antônio. Aquele ali? Esse que é o cartão da minha empresa. Ah, e aí, cara? Que que é isso aqui? Você falou que eu não precisava vir tão arrumado. Relaxa, o pessoal aqui é de boa. Vai ficar só parada aí? Não vai me ajudar a servir, não? Ah lá. Tá vendo? Eu quero que você conheça o Lon. Lon? É o irmão do Elon Musk. Vai, vai hoje. Ele é um intruso. Cuida ele. Me desculpa, gente. Irmão, eu tô bem, seu infeliz. Me tira daqui pra eu pôr um terno logo. Ele tá de boa. Eu vou sair, hein? Leva seu irmão. Tá, vambora. Anda logo. Se liga nessas regras. Não ri, não olhe pra ninguém. Não respire, não fale nada. Apenas deixe comigo. Entendeu? Então, vambora. É a festa de um amigo meu. Identidade. É, precisa mesmo? Eu sou amigo do dono da festa. É. E eu sou amigo do Barack Obama. Vou te provar. Fica de identidade, moleque. Troca. Seu segurança, eu não conheço a escala. Quê? Como é que é? Eu não sei por onde ele tá meia vantagem, Chiguan. Ah! Então você gosta de raptar a criança? Ah, não, não. Eu não. Ele é meu irmão. Vem aqui comigo. Só um momentinho. Pera aí, não. Pera aí. Ele é meu irmão. Encosta aí, marmanjo. Aquele pobre menininho. Ah, já ouviu falar em Jeb? Jeb, né? O que que tá acontecendo aqui? Ele é meu convidado. Ah, ainda bem que você chegou. Cara, o que que aconteceu, mano? Não sei. Não sei. Eu preciso achar meu irmão, senão minha mãe vai me matar. Calma, relaxa. Vamos entrar. E foi assim que aconteceu. Dois caras numa bala só. Ah, que bom que você chegou. Eu tava falando você que é agora, cara. Ai, seu irmão é uma gracinha. Você só vai sair se levar seu irmão. Eu não vou, não. Tá comigo, ô da suvaqueira? Como é que você tá? Eu trouxe o refri aqui, ué. Pai, Zé, finalmente. Se demorasse mais um pouquinho, precisava de servir mais, não? Já, Zé. Meu pai ficou embaçando. Você tá ligado como é que é pai, né? Pai é pai em todo lugar. Pai é pai em todo lugar. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ô, pai, o que que acontece? Depois do almoço, eu vou lá na taberna do Marquinhos, tá? Marquinhos? É, pai, o Marquinhos, meu amigo, que fica aqui em casa quase todo dia, é aquele que tem o dinossauro. Marquinhos? É, bom, pergunta a sua mãe que eu tô indo ali tirar a minha pestana. Bom, pai, eu acho que entrou água no meu PC, parou de pegar. Ah, não, mas você sempre vem com essas confusões aí na hora do meu jogo. Não, não vou resolver isso agora, não. Agora é esteirei a se encontrar com a mãe. Não posso perder isso, não. O que que é isso aqui, hein? Você tá gastando muita radiação lunar. Mas pai, eu... Tem que economizar. Ó, na minha época eu não tinha isso não, viu? Então você sossega o fachê e fica suado, demorou? Tem, cara, mano. Ô, Zé, acorda, meu filho. Onde é que você tá, o seu guaraná aqui? Entra aí. Oi, irmãozinho. É, o que que é a roça? Não, é a puta que te pariu. Você não tá vendo que é roça, não? Cheguei que eu vou te apresentar ela. Tá. Pode entrar, só pra você ficar com medo, não. Vai ter certeza, esses bichos aí não mordem, não, né? Ô, seu homem desse tamanho tá com medo? Tá atirando, só. Esse é o coelho. Esse aí é o coelho da Páscoa? Que coelho da Páscoa, só. Esse aqui é o coelho do Réveillon, você não tá vendo, não? Tem paciência. Esse é o Vicente. Ele é viciado em jogo do bicho. Vamos pro próximo, Zé? Agora esse é o palhaço. O mais temido do véio oeste. O palhaço matou cinco rapazes com uma bicada só. Nadou mais de 800 metros. Correu mais de 50 milhões de caempos. E voou 10 centímetros. Vai pegar esse cara aqui, ó. Vai, que cara. O palhaço detesta TikTok. Uai, vocês parecem um tiquinho. Graças a Deus. Nossa senhora. Tá atirando que eu vou ter que fazer esse trem aqui mesmo, hein? Ó, tô aguentando essa sua vida mais ou não? Bem, morando, querendo. Oi, tudo bem? Tô bem, tô bem, porra. Óbvio. Tô bem, eu sei. Cê tá bem. Cê tá bem, hã. Cê tá bem bonita. É, então. Cê pode me informar onde fica a padaria? Que eu sou nova aqui. Padaria, pô. Claro, claro. É óbvio. Padaria, ó. Padaria, pega a visão. Cê vai pegar a primeira esquerda ali, ó. E reta toda a vida, tá ligado? Cê vai indo reto, cê vai enxergar um baixo todo o tamanhozinho que vai chamar Barra da Cleide. Vai ter umas mesas amarelas, assim, da Skol. Dois véis bebendo, que é o seu Joaquim e o seu Armando. Ai. Não sei. Cê tá bem. Cê tá tremendo. É padaria que cê quer, né? Então tá, tchau. Gente, que menino doido. Por isso que não pega ninguém. Essas meninas nunca dão bola, né, hã? Nunca dão bola pra mim. Vai ver na hora que eu tirar um Range Rover. Vai ver. Que que tem? Qual é a situação? Tá instável. Não foi por querer. Desculpa, eu não queria ter batido tão forte. Tá tudo bem. Mas aquela piada lá é engraçada, né? Ah, mas essa piada aí foi fora também. Não tem condição, trem desse não. Cadê minha caneta que caiu no chão agora? Tá rolando, tá rolando as canetas aí, rapaziada. Chama no precinho, chama no precinho. Tá rolando as canetas, borracha, tá rolando de tudo, filho. Cês pegaram minha caneta. Que sua caneta? Eu sou, não viaja em mim não, menino. Eu tenho um cara de ladrão. Ela não me chamou de ladrão, Zé. Chama o cara de ladrão, não. Zé, todo mundo viu aí, todo mundo tá de prova. Qual que é a direção que cê me dá com o seu ladrão? Calma, calma. Só perguntei, hein? Vai querer comprar? Comprar, né? Não tem outra. Só força aí, ó. Peraí, essa aqui era a minha caneta. O rolê é Zé, resolve? Vai colar no rolê hoje? Colou nada, mano. Tô zerado. Que isso, mano? Tô sem grana nenhum. Oi, gente. E aí, gatinho? É, cês vão no rolê hoje à noite? Uai, eu vou colar, mas esse aqui não tá quebrado. É lógico que eu vou, irmão. Sabe confundindo? Comprei até um camarote de 20 mil pra nós lá. Ah, cê acabou de falar que tava zerado na roda? Ah, eu tô, eu tô, né? Aí eu te vejo lá, viu? Cola com nós, senão vamos tá a Hulk lá. Tá, te vejo lá. Nossa, é, lombrou, mano. Cê é foda. E aí, mano, o que cê vai comer? Ah, vou comer uma coxinha mesmo, uma baratina de rocha. É, boa tarde. O que vão querer? Ô, moça, dá duas coxinhas. Pode ser dois camarões refumados, dois risotos, uma salada moda da casa e dois champanhes suecos, por favor, viu? Algo mais? Se você quiser, tem espaço assim sobrando aqui, hein? Mas não vai ser uma parada do isto? Calma, igual eu tava te falando. Cê não brava, né? Porra, que menina gata. Ontem eu peguei foi 50 anos supino, tá ligado? 50 anos supino, 50 mil no bolso, 50 anos. Não foi 50 anos supino? Foi, foi. 50 anos. Aô, ô de casa. Quer ver que é cobrando um aluguel de novo, uma hora dessa? Que que é, ô filhote de camundongo? Então eu vim cobrar da senhora o aluguel aqui, ó. Ai, que aluguel, meu filho? Tá tudo em dia, paguei pra você mês passado. Eu, esse aqui tá parecendo perseguição, ó. Que que é? Eu tô escondendo o pinlado e na minha casa? Não tá em dia não, minha senhora. Tem seis meses que cê não paga. Pera aí, tem seis meses que cê mora aqui? Uai, meu filho, te devo satisfação agora? É, cê paga minhas contas por acaso? Tem razão, nem você paga suas contas. Pera aí, cê veio aqui na minha casa pra me desacatar? Não, eu vim pra cobrar o aluguel. Por que que cê não cobra o aluguel da sua mãe, aquela véia? Como é que é? Esses caras fingem que não escutam, mas me dão ranço. Tá surdo, meu filho? Você tem que pagar o aluguel, senão cê vai ser despejada. Mas eu não saio daqui por nada. Ah, então eu vou ter que chamar a polícia aqui, cê vai ter que sair à força. Pai, gente, é crime agora, eu tô morando aqui tem seis meses, cê nos dão um suporte pra gente. O cano aqui tá todo estourado de manhã, chega a feder merda. Mas a senhora... Chama a polícia lá que ela vai prender você de alugar uma casa dessa aqui. Sai! E não volta aqui mais não, hein, rato. Camundongo, imundo, camundongo, imundo, camundongo. Oi. Ah. Bora pro carnaval, meu filho. O bloco já tá quebrando, é tudo ali na esquina. Pois é, minha mãe não vai deixar eu ir. Que isso, Edmundo, por quê? Diz ela que carnaval é muito perigoso, que tem muito marginal na rua. Ih, bobeira dela, sou. Deixa eu falar com ela que eu sei convencer. Ah, cê pode até tentar, mas... Ô, dona Cleide. Fala, tia, tranquilebas. Deixa seu filho sair comigo pra curtir um carnaval ali. Prometo que amanhã, quando o sol raiar, ele já vai tá aqui. Ah, não sei não. Tem muito ladrão aí na rua. Nada, tem só eu mesmo. Quê? Eu protejo seu filho. Nada vai acontecer com ele. É melhor deixar pra próxima. Cê vai mesmo impedir seu filho de curtir, velho. Porque a sua época, você curtiu. Agora o menino tem que curtir a dele. Ainda mais agora, cheio de música boa pra curtir o carnaval. Não, não bota pra curtir o carnaval. Tira, 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 tira. Pode tirar a música. Tá bom, pode ir, pode ir. Aí, malou, falei que veio a loucria. Agora vambora com os criantes, já tá tudo esperando nós. Bora, bora. Tchau, mãe. Beijo. Te amo. Tchau, tchau. Beijo. Também te amo. Beijo. Moça, moça, boa tarde. Por cem reais você aceitaria o Encontrar Cegas? Cem reais? Cem reais. Aceitaria, mas quem é o cara? Por cem reais você aceitaria o Encontrar Cegas? Aham, aceitaria. E aí, tá pronta? Ai, eu tô. Pode tirar a venda. Ah, não. Cês tão de sacanagem com a minha cara. Uma mina feia é dessa? Como assim? Cês fizeram eu perder meu tempo. A mina parece o Professor Girafales. E tem... É o quê, meu filho? Se olha no espelho, cê parece o Neandertal. Volta pra sua era. Toma aqui, ó. Duas pedras pra cê fazer um fogo. Que sacanagem, cara. Eu tô indo aí embora. Cadê meu sem conto? Pois é, Roberto. Pois é, esse governo aí. Pois é, menina. Ó. Coleza, cê matou a aula ontem pra ficar com a Claudineia, né? Fiquei sabendo. A aula? Cê deu mole, sabe por quê? Porque teve prova valendo 10 pontos, irmão. E cê já mostrou sua mãe a ocorrência que cê tomou? Não, mãe. Isso aqui não é nada, não. Cê vai tomar um couro, hein, Zé? E aqui, deixa eu falar pra cê. Não tem como cê jogar aquela sua prima lá na minha mão, não? Ela é mó gatinha, hein, Zé? Que isso? Que? Que, minha filha? Ai, que desgrava. Amiga, ele é esse aqui, ó. Deixa eu ver. Ele é um amor lindo, lindo de morrer. Vai, menina, mostra logo, tô ansiosa. Vou chegar aqui ou fica até sem ar, olha. Não, isso aqui é porque ele não sabe tirar foto direito. Gente do céu, tá amarrado. Ele com a nova moto dele. Lindo. Trabalha, viu? Trabalha. 24 horas ali. Trabalha de quê? Ah, não sei. Não é bonito, mas ele é mais bonito pessoalmente. Cê pode ficar tranquila. Olha ele ali. Venho me buscar. Beijo, amiga. Vou ligar aí pra polícia pra ajudar ela. Ah, é suave, nem na mesa. Nós vamos na frente, Zé? Ô, mano. Meu Deus, a galera, já era, já era. Deixa eu ficar o cinto aqui, moço. Pelo amor de Deus. Eu tô na frente. Meu Deus, meu Deus, cara. Eu não acredito que nós tá na frente. Olha isso. Vai, tá aí, meu filho. Tô, Luquinha. A dor da pessoa aí, pai. Eu tô em cima. Caralho. Meu Deus. Quem que é o Tadeu? Eu sou o Tadeu. E eu sou a Posse e o Tadano. E como você se conheceu? Eu conto ou cê conta? Não, cê conta. Eu conto? Cê conta. Então eu conto. Só um contato com o mês. Um contato com o mês pra cês. É, quando a gente se conheceu, eu morava naquele Sobrado, né? Cê lembra? Sobrado. Sobradinho tem história, viu? Lá, tipo assim, era triste. Não tinha estrutura nenhuma. Já nem louça. Um homem dele, ele presenciou. Ele tava lá. Tava comigo toda a minha vida. Esse cara lá fez parte da minha vida. Eu lembro até hoje, quando a gente lançou nosso primeiro CD. O pessoal falava que eu ouvi o CD, chegava a sangrar o ouvido. Caralho. Agora você ri, né? Agora é engraçado. É, mas só nós sabe que nós passamos. Cê pode dar uma palhinha pra nós? Só um momento, hein? Ô, Dadan, dá um fastener pra mim. Claro. Ô, Vicente! Sejam bem-vindos ao Show do Milhão. Vambora, Zé, que eu estudei demais, mano. Estudei matemática, português, física, estudei, foi tudo. Eu vou disputar com esse mano aqui. Um milhão na conta do pai fácil. É, vai me tirando pra você ver, vai. Primeira pergunta. Qual a raiz quadrada de 400? 20. Certa a resposta. Aê, vai tomando. Um milhão é meu já, paizão. Tem muito o que fazer. Eu que pensar, não sou. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Pê, errado. Você. Foi os índios. Aê, aê, aê. Certa a resposta. Aí, ó. Falei que cê sou. Qual é o nome do barco Titanic? Titanic. Certa a resposta. Quem fez o hino nacional? A Melody. Certa a resposta. O que vem antes do 10? Um. Certa a resposta, você ganhou o Lagosta. Mas o que eu ganho aceito a pergunta também? O Brasil todo está te vendo, Lagosta. Quem saiu em Lagosta? Uh, Zé, que casa cabulosa. Eu já vou logo avisando que o maior quarto é meu e do seu pai. Gente, olha a minha nova casa em Cancun. Esse daqui vai ser o meu quarto. Esse aqui vai ser o meu quarto. Não faz eu estressar com você, não. Seu cabeça de desodorante rolou. Esse quarto aqui é meu, eu cheguei primeiro. Aê, então toma seu quarto aí, ó. Fui, cê vai ver. Não, mãe, quem lhe pega? Eu te chamo o quarto desse quarto. Mãe, o balde não quer sair da minha cabeça. O seu quadril é minha bola. Eu não quero saber. Eu comprei essa casa grande aqui pra todo mundo ter espaço. Ah, uma plantinha. Ó, que plantinha mais bonitinha da mamãe. Essa casa aqui dá até pra te ajudar um fute de aqui, Renato. Ô, menino. Mãe, essa casa aqui parece ser mal-assombrada. Ô, seu cabeça de piques, eu já falei pra você não jogar bola aqui. Mas a casa é nova. Ô, Bisaldo, faz alguma coisa. Vocês escutaram esse barulho? A casa é mal-assombrada. Gente, é só a paçoca. Ô, Fessori, tá todo suado. Quem tá suado é seu pai, irmão. Tô suado não. Vê se tô com cara de suado. Fala mais alto. Fala mais alto. Você tá achando ruim, minha filha? Você vem aqui na frente e apresenta, tá? Ô, professora, você me desculpa. Mas essa bundinha aí de grilo, sempre tem alguma coisa pra falar. Fala na minha frente. As placas tectônicas não são nada mais nada menos do que porções da camada externa da estrutura terrestre. Fé em Deus, fé em Deus, fé em Deus, fé em Deus. O Fessori, antes de apresentar, eu queria falar que eu não fiz, mano. Então, não tem como eu apresentar, tá ligado? As placas tectônicas foi as que ganharam a Copa do Mundo em 2002, né, não? Não? Errei. Boa, Ludinha! Fala, galera, bem-vindos a mais um dia aqui na vida de escrava. Eu falo, ó, esse menino deixa tudo jogado aqui e faz nada. Ah lá, ó, esqueceu a toalha. Ô, mãe, pega a toalha pra mim. Mãe? Posso estar gravando? Ih, menino, ninguém tá querendo ver essa bundinha de frango sua, não, sou? Ó, bundinha de frango. Frango, frango, frango. Esse é o pai. E vambora que nem eu sei que pagar conta de água, não. Gente do céu, tá chovendo. Ô, menino, vai lá pegar aquelas roupas do varal, ainda logo vai lá. Ô, São Pedro. Ele tá dormindo. Eu vou acordar ele pra ele ir pra escola. Acorda, vamos pra escola. Ô, mãe, hoje é sábado. Não, tá tirando mesmo. Não, tira esse câmera daqui. Olha ali, lavando a vasilha. Que bonitinho. Eu tenho essa plantinha aqui. Essa daqui também. Essa daqui é minha árvore, meu amor. Tô chegando no serviço agora. Sai pra lá, cachorro cagão, cagão, caganeira. Vamos ver se esse menino arrumou a casa. Tô vendo que não, né? Você não faz de nada. Vem, vem, vem. Achamos ela. Dá licença. Você ficou sabendo do novo shampoo pra tirar seu ex da cabeça? É o Eu Serve. Serve nada, Zé. Você é parecendo um mosquito aí. Você serve pra me fazer raiva. Parecendo um pelilongo com dor nas costas, sou. Aqui, ó. Peguei seu pai. Segura a banda. Foi quase. Nota tirando que eu tô nesse trampo de entregar a carta mime, hein. Olha lá, tudo que eu falo é esse povo rir. Entrega! Já vou! Oi, entrega! Oi, meu nome é Alisson. Prazer, meu nome é... É meu nome. E aí, tem alguma carta pra mim? Tem, tem. Só... Não, eu sou uma mula mesmo. Deixa eu te pegar. Deixa eu te ajudar. Você gostaria de entrar, tomar uma água ou... Sei lá. Aham. Então vem. Então, é... Você ouviu esse barulho? Barulho? Meu pai tá chegando. Meu pai! O que você tá fazendo com a minha residência? Não, não, senhor. Posso explicar? Ela vai se falar. É porque eu... Você tá bem? Alisson. Eu sou a enfermeira! Safado! Como é que você tá andando assim na cidade, sou? Ó que esse boné, meu nome. Picha assim, meu nome. Na nossa cidade, nós só andamos assim. Oi! Ó! Vamos lá! Vai, vai, vai! Vamos ver quem fica mais tempo debaixo da água, Zé. Já é, então. O Jorginho vai ficar olhando lá de fora pra você não roubar. Já é? Eu, Zé, eu vou ter o juízo. Ó! Um, dois, três e... Ganhei, Zé! Ganhei, bobão! Você roubou, Zé? Lógico que não. Você tá atirando. Tô até sem fôlego aqui, ó. Ô, Jorginho, ele não roubou? Ó, Zé, nem vi. Tá viajando ali. Roubou sim, Zé. Então, vou de novo, então. Um, dois, três e... Ah, você tá roubando, Zé. Que toma, meu filho. Jorginho viu tudo. É pra provar lá. Então vai, é a última. Ô, Jorginho, presta atenção, sou. Um, dois e... Não, Jorginho, moleque, é bom no fôlego, hein, Zé? Jorginho, não passou uns três minutos já, não, mano? Tá te belequim, Zé? Mas é um bruxo. Tá aí atirando, senhor. Colé. Boa noite. Não, boa não tá, não. Que eu tô ebolado. Que era pra eu tá jogando fute com os manos na hora dessa. Eu queria fazer um pedido? Pode fazer eu, eu tô te segurando. Que que tem pra comer aí? Você ligou pra pizzaria, vai ter o quê? Sucrilhos quélots ou? É o quê? Qual pizza você vai querer, meu senhor? Quem tá falando? Você ligou pra pizzaria, meu filho. Meu filho? Você achou ele? Senhor, só faz um pedido. Pedido é... Eu quero voltar a ter 20 anos. Eu me demito. É o quê? Anda, camarão, anda. Tira a mão de mim, camarão. Vamos ficar logo que o meu irmão tá chegando aí. Bora então, novinha. Que que é isso aí, garibaldo? Você é doida? Não, Roberto, não é isso que você tá pensando, não. É só meu amigo. É, seu namorado. Vai gostar de saber que você tá ficando com outros caras. Namorado? Que história que é essa? Roberto, você nem é doido de falar com ele. Vou até tirar uma piquitura aqui, ó. Diga X. É, né, camarão? Agora você tá lascado na mão do namorado dela, su. Já vou indo, então. Oi, tu. Ô, menor. Você sabe onde fica a escola estadual Pintoval do Plankton? Não é que eu fiquei sabendo que minha mulher tá me traindo com o mano lá. Que tá de boné, blusa branca, óculos. Meu cunhado ficou até de me mandar uma foto aqui. Corre. É, você, menor. Ai, amiga. Esses meninos nem acham que joga bola, você vê? Ó, seu racho de rir. Ó, as pernas de pau. Foi meu caramba. Lixo. Horrível. Não, mas foi só dessa vez aqui. Aqui, você ficou sabendo que a Maria traiu o Júnior? Mentira. Eu tô te falando, menino. Mentira, o Júnior. Ju, mas fica entre nós, tá? Meu Deus. Ó, aquela lombriga seca querendo mostrar a barriga sua. Ô, menino, deixa de ser feio, menino. Nossa senhora, me despece esse braço. Estou fedorento, 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 fedorento. A cobrança de pauta do pai. Menina. Menina, ó. Ô, seu narigudo. Você é doido, vou te pegar. Ó, você é de rap rap, hein? O Joaquim perdeu o celular dele e ninguém vai sair daqui enquanto não achar. Não, eu quero ver eu não sair quando esse sinal tocar, irmão. Ai, gente, eu tenho compromisso daqui a pouco, vou poder ficar aqui não. Você olhou na sua mochila? Olhei, professor, tá lá não, hein? Mas você olhou bem, confere lá. Ô, diretor, eu olhei, ele tá me achando com cara, eu esqueci, ele tá me achando cara de bobo. É claro que eu olhei, ó. Olha aqui, ó, vê se tem alguma coisa aí. Você vê se você acha. Deixa eu achar. Ô, seu vacilão. Aí, ó, achou esse celular. Tá lá no celular, né? Não deixa eu te ver na sua idade, né? Eu vou quebrar você na porrada, hein? E aqui não é muito perigoso pra gente ficar, não. Relaxa, não, vem, que aqui eu conheço todo mundo do bairro. Ah, e você tem certeza? Que isso, eu lutei, foi dois anos de maitai. Então tá bom. Perdeu, meno. Calma, calma. Quem tem calma é maracujá, meno. Ai, meu Deus. Que isso? Passa o celular logo, seu. Calma, irmão, aqui nenhum de nós dois tem celular. Tocando. Você tá achando que eu tô de brincadeira, meno? Passa o celular logo, seu. Já é, já, eu só preciso antes fazer isso. Me dá o celular aqui, Zé. Vambora, amor. Ó, graças a Deus soubesse. Achei que eu ia ter que beijar eles. Tem que ir mais rápido da próxima vez. Era planejado? Valeu pelo celular mesmo. Capa. Capa. Ah, bora, né? Tá levando cueca, Robesvaldo? Tá levando cueca, Robesvaldo? Tá levando cueca, Robesvaldo? Ah lá, ah lá, não tá? É tudo eu que tenho que pensar, é tudo eu que tenho que lembrar. Eu vou voltar, nó. Aí, ó, agora tem cueca que eu posso frear umas mil vezes. Oi, gente, no vlog de hoje estamos indo pra Cancun. Que Cancun quê, minha filha? Você tá indo pra Guarapari, seu. Que vergonha na sua cara. Pela boca, moleque. Deixa eu fazer meu story aqui e soma. Olha aqui, ó. Cancun, Cancun. Cancun é minha bola, sou. Prometido. Quem é isso aí, pipa? Você tá postando corrida? Que que você tá indo tão rápido? Tô indo na velocidade normal, ué. Escuta aqui, que que você pensa que serve pra você falar comigo assim? Porra, mas eu não sei se você tá falando comigo com a sua lombriga de chapéu. Quer saber de uma coisa? Eu nunca mais viajo que sei lá. Na próxima vez, se eu pedir é o Batman, pra dir... Ô, Bezvaldo, cuidado! Tá todo mundo bem? Você bateu na minha moto ali, irmão. E agora, como é que nós vai resolver? Ainda bem que nós trouxemos muita cueca, porque eu já morrei essa aqui. Eu tô aqui com os irmãos Bertes. E aí, uma coisinha aqui. Vocês sabem xingar? Ah, até sabem, né? Mas... Prefiro sarrar. Mas até sei xingar, sim. Se um cara mexesse com a namorada de vocês na rua, o que vocês falariam pra ele? Dê-lhe uma rasteira, bobão. Ah, eu falava, sara aqui, ô, seu bobão. É, os Bertinhos precisam mesmo de uma aula. Pega a visão, Zé. Vocês têm que xingar mais ou menos assim, ó. O cara mexe com a mulher de vocês, você fala... É, né, Zé? Você tá aí tirando seu safado, sem vergonha, cachorro, mentiroso, perigoso, pilantra. Ah, gostei. Entendeu? Repita comigo, então. Safado, sem vergonha, cachorro, mentiroso, perigoso, pilantra. Safado, cachorro, sem vergonha, cachorro, mentiroso, perigoso, pilantra. Repete comigo, Zé. Safado, sem vergonha, cachorro, mentiroso, perigoso, pilantra. Safado, cachorro, mentiroso, perigoso, pilantra. Se a sua vida vai... ... Você tá aí tirando, vocês não sabem xingar nada não, mano. Foi por isso em mim achar que vocês sabiam xingar. Você é mó bobo. Bobão. Vai, vai, vai. Você é um bobão. Ó o carro da vassoura passando na sua rua, dona de casa. São 30 ovos graúdos por apenas 10 reais. Eu posso saber o que você tá vendendo aqui de novo na minha área? Irmão, eu vendo vassoura, você vende ovo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. É claro que tem. Às vezes a pessoa vem com dinheiro contado pra comprar os ovinhos. Vem a vassoura, acaba levando a vassoura, hein. Nada a ver, Zé, hein. Opa! Ô, Douglasinha, o que você manda hoje? Ah, me dá duas vassouras aí, né? Eu ia comprar o ovo mais vassoura. Necessidade maior, né? Tá vendo, Zé? O que você faz? Fica suave aí, ô carniça. Deixa eu vender minhas vassouras aqui. Se você não vende esse ovo murcho, vai ser eu. Aproveita e já varra isso aqui, ó. Ah, lombrou. Qual é, Douglasinha? Toma conta dessas vassouras aqui que eu vou lá pegar esse cara, senhor. Vai lá, fazão, faz o seu. Ô, Zé, você não troca essa vassoura e esses ovo aí na troca desse chup-chup aqui, não? Chup-chup. Não, malem nesse tantão de chup-chup aqui. Que brava que é essa aqui, senhor. Ai, meu Deus do céu, gente. Tem alguém atrás de mim. Tô sentindo. Agora lombrou. Pera aí, vou virar. Não, vou não, se é doido. Não, vou virar assim de uma vez, de uma vez. Tem nada não, Zé, que isso? Tô doido. Vou deitar agora pra esse lado aqui, né? Desse lado aqui até que tá suave. Mas eu tô sentindo um negocinho aqui, gente. Ah, eu vou virar de novo. Eu vou virar. No três. Três. Ah, mente, não tem nada não, senhor. Tô pegando viagem, já. Vou dormir de boa aqui. As minhas ideias, ia ter um fantasma atrás de mim. Eu devo tá achando que eu tô num filme mesmo. Caralho, cuzão. Quase que você me mata de susto. Ai, meu, piscito, que lagoa. Eu não vou não, eu não vou não, não quero ir não. A menina tá te esperando. Eu vou não, mano. A menina nem quer ficar comigo. Tu acha que quer, meu filho? Eu cheguei nela agora e perguntei se ela queria ficar com você. E ela? Ela disse que é só você chegar lá. Nó. Vai lá, mano. Você tem que ter atitude. Tá, eu vou lá. Eu tava te olhando ali e eu... Eu te achei muito bonita. E aí, novinha, bora ficar? Bora. Ah, mano, tá suave. Ela nem era isso tudo. Não é, Zé? Faça uma pose aí. Vamos, vamos, vamos. Que é isso, mano? Olha pra câmera. Vai tirar a câmera. Vai, já. Vamos, vamos, vamos. Zé vem, mas não tem problema não, Zé. Ô, mano, olha pra câmera. Dá um sorriso, faz assim, ó. Já é, Zé. Já é. Vamos, 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 vamos. Ô, mano, você tá aí me tirando mesmo. Olha pra câmera. Vou sorrir, Zé. Já é, já é, ó. Peraí, peraí. Ô, menor. Já achei, seu pilantra. Esse aqui é o C. Não, nem eu, nem eu, não. É o C, sim. Eu tô ligado que é o C. Você tá ligado que não é eu, só fala com ele que não é eu, só. Bora lá, moleque. Você achou que você poderia me enganar? Mas eu falei que eu não tinha que mostrar o rosto, mano. Você tá aqui. Quando eu sair, você vai ver, Zé. Agora entendi. Ô, Claudinha, ali sou. Eu tô devendo ela 50 reais. Não, menino. Eu vou dar um jeito de esconder aqui, velho. Qual foi, Xara? Olha quem tá escondido ali atrás da árvore. Só pra não me pagar, Xara. Vou dar um jeito nele. Quer ver, Xara? Aí, ó. Acho que eu despistei ela. Qual foi, Xara? Tá escondendo alguma coisa? Ó. E aqueles 50 reais que você tá me devendo lá, Xara? Não, Claudinha. Eu vou te pagar. Eu vou te passar o Pix aí. Demorou. Valeu, hein, Xara. Toma cuidado aí, hein. Tá, tá. Beleza. Nossa, viu, moleque? Corre. Nossa, senhora. Outro cara que eu tô devendo vai me disfarçar aqui, fi. Ó, qual é, papai? Sua rosa, quanto é que eu te vejo? Deus abençoe aí. Fala, meu amor. Cê é um mano bom. Não, ainda bem que ele não lembrou dos 50 reais, nu. Me safei, fi. E meu dinheiro lá, papai? Ô, 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 ô. Ai, moço. Você é aquele maninho que faz vídeo pra internet, Zé? É, é eu. Caralho, eu racho os bicos dos seus vídeos, Zé, cê é feio demais. Faz aquela cara engraçada lá. Que cara? Tela cara lá, su. Cê é pala demais, seus vídeos é uma bobeira, viu, mano? Obrigado. Seus vídeos não passam de uma bobeira. E esse trem dá dinheiro mesmo? Ah, dá um tiquinho, né? Então me arruma uma nota aí, Zé. Tô zoando, tô zoando. Mas se quiser arrumar, pode arrumar. Queria tirar uma foto com cê, Zé? Vou te marcar lá. Se é reposta, Zé, pra eu ganhar um seguidor, menor. Demorou, vou ver sim. E toma cuidado aí na rua, hein, menor. Que os caras tá roubando. Tranquilo. Qual é a situação? Tá instável. Não foi por querer. Desculpa, eu não queria ter batido tão forte. Tá tudo bem. Mas aquela piada lá é engraçada, né? Ah, mas essa piada aí foi fora também. Acabei. Passar a resposta da A2 aí, Zé. Eu já acabei, eu tenho que entregar. Não, mas é só A2 só. Tem que entregar, Zé. A pessoa já tá recolhendo aqui. Aqui, fessora. É, né, seu pilantra? Que isso? Que isso? É meu esquerdo, fessora. O papo é com o mano aqui, ó. Eu achei que nós era amigos, só. É uma mão lavando a outra, mas pelo jeito você não tá lavando nem o polegaço. Toma a prova aqui, fessora. Já pode dar o zero de uma vez. Bom que eu tomo bomba, minha mãe me muda de escola. Poucas ideias que esse mano aí, ó. Oi, de casa. Oi. Ah, oi, menininho. Cadê seu pai? Chama ele lá pra mim. Fala que a entrega chegou. Papai tá cagando. Ah, então chama sua mãe. Não. Chama alguém? Não. Escuta aqui, ô, seu moleque. Eu já tive um dia bastante estressante, tá legal? Eu tô andando naquela motoca fuleira roubada ali nesse tempo feio. Então você faz a gentileza de chamar um responsável pra eu entregar isso aqui e meter o pé. Ah, você tá nem aí. Legal, pela ódio. Tá nem aí. Então sabe o que eu faço com esse brinquedo aqui? Sabe o que eu faço com esse brinquedo? O que é esse... Cadê, cadê o brinquedo? Chora, chora. Vai chorar. Vai, chama seu pai lá logo. Tem paciência, não. O que você fez com o meu filho? Tudo aqui, você... Você que é o pai dele? É, eu sou o pai dele. Segura ele do pé dele. Opa, quer camarão, hein, paizão? Não, não, obrigado, obrigado. Quer camarão, isso? Eu quero camarão, não. Não quero camarão. Eu não quero camarão. Quer canga, paizão? Não, não, obrigado. Quer canga, paizão? Não quero, não quero canga. Eu não quero canga. Eu não quero. Eu não quero. Quer coco, paizão? Não, não, obrigado. Quer coco, paizão? Não, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho... Ah, eu tô olhando se é coco. Quer uma sombrinha, hein, paizão? Não, não, valeu, obrigado. Não, não, não tá sol, não. Mas não tá sol. Mas não tá sol Mas não tá sol Não tá Pode ficar tranquilo Você tá no meu bairro, demorou? Ó meu filho aí, colé Fala, paizão Dá ideia, meu filho Ó a visão pro trem, meu filho Ô colé, meu bom Então, braço Ô colé, monstro Fala, major Colé, mano, fala Uai, todo mundo desse bairro Parece ser gente boa Vou cumprimentar alguém também, ei Colé, meu filho Que que foi, menor? Eu te conheço por acaso? Ah, é... Ô Zé, cê deu demais Porque cê mexeu com esse mano, hein, meu filho Matou um cara só com mindinho Mindinho? Cê tá achando que cê pode sair Cumprimentando os outros assim? Calma, moço Agora eu vou te mostrar A lei da selva Tô zoando, meu filho Isso aqui é o Marquinhos Tô zoando, menor Ô colé, Zé Vocês conhecem ele? Olha, cara, sobe E aí, sumiu demais, mano Ah, tá Caralho Pessoal do seu bairro Gente boa demais Tem uma coisa que nunca deu certo comigo É encontro, mano Aqui no Doce Encontrata a pessoa Pra conhecer melhor ela Cê chega nervoso Porque cê não sabe Do que que a pessoa gosta Do que que ela não gosta Oi, tudo bem? Prazer Oi, tudo bem? Cê é mais bonita pessoalmente Do que na sota Ó, quer dizer Não que na sota Cê seja feia Só porque eu tô, é Não, lá também cê é linda Mas o que que acontece? O que desejam hoje? Ah, eu vou querer um lombo recheado E pra moça E pra moça Talvez Frango Bobinho Qual que é o seu prato mais caro? Qual o seu prato mais caro? É a picanha 400 reais Serve até 8 pessoas Pode ser uma delas? 400 reais A menina tá achando que eu sou multimilionário? Mesmo se eu fosse multimilionário Eu levantaria da mesa e sairia correndo Por isso que agora eu gosto de saber um pouco mais sobre a pessoa Antes de encontrar com ela de cara, assim Um aplicativo que tá me ajudando muito nisso é o Spotify Ele tem um recurso que se chama Match Que cria uma playlist personalizada Que mistura o seu gosto musical com o de outros usuários Pelo menos agora você vai saber do gosto musical da pessoa E o que que ela curte Antes de pagar 400 reais numa picanha Olha essa bisnova que eu comprei aqui Cala a boca, Cleitinho O cara tá dormindo aí, você vai ficar fazendo barulho no ouvido dele pra acordar o cara? Foi mal Foi mal, né? Depois nós ficamos sem comer aí, não sabe por quê Abaixa, abaixa Ai meu Deus do céu Nossa, foi por pouco Agora vamos atacar Vamos nessa, é hora do rango, é isso aí Calma, Cleitinho Vou mostrar pra esse ser humano aí com quantos insetos e faz uma asa sua Cleitinho, não? Acho que é da hora matar nossos irmãos? Agora você vai ver se é esse sanguinho seu Cleitinho, fica quieto, né? Agora não É assim que eu sou, não sou provisório, eu sou permanente Meu nome é Cleiton, pô Cleiton, não Vai que bosta Pô Cleitinho Eu falei Cleitinho, ataca Ai meu Deus Será que eu ligo pro Aedes aegypti? Menos um pé na longa Toma Tô respirando Pega então Zé, rima comigo Não, 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 eu não sei rimar Na real, ele é o melhor rimador que existe Vai Zé, mostra seu talento Não, não cara, eu tô de boa Melhor rimador Solta o som DJ Falou que ele é o melhor, isso já é foda O novato mal chegou e já tá espancando a bola Não quero ofender e nem oprimir ninguém Mas com uma cara dessa, cê assusta até o frente Tem Vai, manda rimar aí, cê não é o bom Falou da minha roupa e seu neivão Comentado, cê pode usar Gucci, Balmain, Prata Nada vai te arrumar Famosinho da escola, não me leve a mal Sou fatal, original Já nega, sou tipo tiro de fal Agora respira Eu nunca dou uma nota E aí, já consegue sentir o cheiro da sua derrota? Ih, gaguejou, ih, ih, gaguejou Calma rapaz, eu nem comecei o meu show Vou contar um pouco da história desse camarada Triste, sem dinheiro e sem namorado Para que esse mundo é esse, André Depois dessa, ele vai fazer as malas Deve tá se perguntando de onde veio esse cara Cê malou demais, Zé E aí, Cleitinho, mais um dia a gente trabalha Colégia, deixa eu te dar a ideia Ah, Cleitinho Se nós tem que sugar o sangue desse mano aí Para nós comer Por que pelo menos nós não tem uma arma, Zé? Nós tem que arriscar a vida pousando no cara Se nós dá a molha demais Quando você pensa que não Morri Cleitinho, cala a boca Não, isso não é vida não, Jefinho Ô, Jefinho, é só você parar para pensar, só E olha lá, comecei só a bater som de palma Parabéns pra você Cleitinho, corre! Correr por quê? Se nós tem asa Cleitinho Não, Cleitinho Menos um Cleitinho, porra! Não, Cleitinho, eu falei que fez, Zé É eterno, Cleitinho, PJL Nunca será enquecido Paz dentro dos po... Cleitinho, que é bela? Menos outro Pernilão, que fala da porra Mas só uma dupla Tadeu e Tadano E quem que é o Tadeu? Eu sou o Tadeu E eu só posso ser o Tadano E como você se conheceu? Eu conto ou você conto? Não, você conto Eu conto? Você conto E tá, eu conto Só vou contar do começo Vou contar do começo pra vocês É, quando a gente se conheceu Eu morava naquele Sobrado, né? Você lembra? Ô, soleia demais Sobradinho tem história, viu? Lá, tipo assim, era triste Não tinha estrutura nenhuma Já nem luz Um homem dele, ele presenciou Ele tava lá Tava comigo em toda a minha vida E esse cara lá Fez parte da minha vida Eu lembro até hoje Quando a gente lançou nosso primeiro CD O pessoal falava que ouvia o CD Chegava a sangrar o ouvido Caralho, agora você ri, né? Ah, agora é engraçado Agora é de rir Mas só nós sabe Que nós passou Você pode dar uma palhinha pra nós? Só um momento, hein? Ô, Dadan Dá uma fácil tênis pra mim Claro Ô, vcê Vambora Ah, e você tem certeza Que aqui é seguro? Novinha, você acha Que se eu não fosse seguro Eu traria você pra cá Uma princesa dessa? Eu acho Acha nada Eu só te trago pra lugar adequado Novinha, tá ligada? Eu sou tipo Casas Bahia Errado pra... Eu digo Perfeito pra você Ah, esse cara aí tá achando que malu E vai ver que eu vou arrumar com ele Agora vamos nessa Que eu experim o tempo todo pra isso Que isso? Tem uns pernilongos aqui, né? Eita Tem uns pernilongos cabulosos aqui, novinha Ai O quê? Sua cara O que que tem em minha cara? Isso é abelha? Gó, eu tenho alergia Bate em mim, tô peidado É o primeiro, ó comédia Façam suas apostas É comigo aqui, ó Eu aposto dois anos Cid da Era do Gelo, Alisson Boa escolha, e você? Eu aposto dez anos O cara já tá azando, Alisson Não viaja em mim, não Quem viaja é avião, irmão Para que duvida que eu te bato Eu tô ouvindo Meu, para o seu ouvindo Meu, para o seu ouvindo O meu, para o seu ouvindo Nossa, você me empurrou, Zé Não, foi o vento É agora que eu te quebro, Zé Vem tomando Menino, você quer comprar palha italiana? Dois cinquenta Agora você vai tomar, Zé Ah, minha palha Olha o diretor ali, Zé Não lombrou Nossa senhora Lombrou, lombrou Menina, eu quero tudo de palha Olha, LK Aqui, mano, nem tá passando mal, não? Logo menos ele desmaia ali, hein, Zé Vou lá chamar ele Olha, mano, você não tá com calor, não? Vamos dar um tibum ali, ó Não, mano, não vou, não Tô suave, certeza? Ó, que isso Acabaram de avisar aqui Que hoje é o dia mais quente do ano Bagulho, tá doido mesmo Você não tá com nem um pouco de calor? Tô, não Tira pelo menos essa blusa de frio Tô suave, irmão Já te falei Ó, então já é ignorante Olha, esses caras são chatos demais Que isso Já falei que eu não tô com calor Ô, da pizza Ó, o time tá indo mal pra caramba Não sei mais o que eu faço com esses caras, velho Toca a bola, Joaquim É o que eu falo, velho Eu sabia que eu não ia dizer qual que é esse cara Ô, Douglas, você tá vendo que você tá impedido? Hã? Ô, mano, na hora que você vê que o cara tá chegando Você... Por cima, sou Aí, não deixa, não Não deixa chegar, não Não deixa Gol contra Não adianta, não Não adianta, não adianta Vai, agora é gol Agora é gol Não Droga, você não vai jogar, não Quem não aguenta jogar, sou Vai lá, agora, sou Fala que você vai fazer, eu vou Fala, agora, sou Pode crer Ó, Zé, cadê meu celular? Tava aqui agora, mano Não, tá comigo não, Zé Vi não, viu, Zé Eu não peguei Nó, linguiça, nem vi, viu, Zé Nó, nem vi, viu, mano Peguei não, viu, Zé Nó, Zé, se você perdeu aqui Você tá na fé Tá aqui não, viu, Zé Não peguei Tô zoando, tá aqui, ó, linguiça Nunca mais brinca com um trem desse, viu Safado Oi Opa Chegando lá, você entrega pra ela São as roupas dela Tá certo, tranquilo Vou só iniciar a viagem aqui Uai, mas tá dando um minuto de distância É, ela tá ali na esquina Mas o quê? Por que você não foi entregar ela? Ai, porque tá muito longe E hoje em dia a gente tem a praticidade da Uber Nas nossas mãos, né Ai, esse Uber Flash tá salvando a minha vida Imagina eu ter que sair debaixo de um sol quente desse Só pra entregar a roupa pra ela Esse mundo tá perdido É o quê? Nada Vou lá então Aqui está Obrigada Obrigada, amiga De nada Depois a gente se fala Com certeza Uou, pelo menos me avalia lá no app da Uber Os motoristas parceiros são verificados Com o Uber Flash você envia e recebe itens de forma rápida e prática É só selecionar a opção envios dentro do app da Uber que você já conhece Pelo menos economizou na gasolina Não deve ser tão difícil assim Não vai dar certo Você vai assim E eu vou ter que passar assim Eu não entendo Eu dei uma dor no vento Gente, olha a situação do meu pé Nossa Acabei de tomar banho É nóis Valeu, mano É nóis, mano Valeu, você sabe? Não é dançaria não, tá ligado? Nós é comediante Vida minha pedra Ah não, vou parar com isso Machucou? Machucou? Não Todo mundo vê no palco, nesse meio da rua Olha, Erika Era a vez dela Não tem que comer não Não tem que comer Mãe, eu posso sair? Pode Depois me peço pra lavar a vasilha não Sou sem barba Eu fiquei preso nessa casa aqui Igual um passarinho na gaiola Ah, que isso? Chega até que sacanagem Você tá... Que? Pode? Pode Você tá falando então que eu posso ir? Vai Você não vai me xingar, falar pra eu arrumar meu quarto? Nada? Não Vou sair então Tô indo? Ó, eu vou, hein? Vou abrir o portão e vou Ó, tchau E aqui, eu vou voltar bem tarde Tchau Aí, malota, é que empinhada Porra Mãe? Oi Então você acha que a vida é um morango? Você pode sair Você sai, você não arruma seu quarto Você não tá nem aí Já que você acha que você virou homem Virou adulto, né? Agora você lava suas cuecas Você fica deixando essas cuecas Tudo sujo aqui de bosta Eu fico indignado Eu curti bastante sua peixinha Chegando em casa Nós voltamos a conversa E você ainda acha bonito, né? Você acha lindo isso aí E aí, como é que foi lá? Ah, eu não, eu não Ah, rapaz Hoje você vai aprender a jogar sinuca Ô, pipa Eu prefiro jogar free fire, hein? Que mané Free fire, hi-re O quê, sô? Sinuca Tem que aprender a jogar sinuca Tontaco Lá, ele? Lá, eu o quê? Lá, ele É o que você falou? Ah, lá, ele Lá, ele Fala direto comigo, rapaz Vai, você tem que mirar Assim? Tá ao contrário Mula com cabeça, mas sem o cérebro Assim, ó Mira nessa bola branca aí Lá, hein? Você tem que mirar nessa bola Pra ela pegar na outra E cair na caçapa Segura, rapaz Vai, joga Se concentra Se você acertar O papai vai comprar uma pinga pra nós Só Pra nós não Só pra mim Pra você Nós compra chiclete Peraí Essa aqui eu vou ter que mandar lá no grupo da família Luquinhas largou o Free Fire Hyde Pra jogar sinuca com o papai no bar do seu Antônio Né, seu Antônio? Vai, ele vai sentar, hein? Aí, ele fala Luquinhas jogando sinuca Vai, rapaz Tô gravando Nossa, moleque O que você fez com o seu Antônio? Valeu, valeu, valeu Fala, bobo Sai bastante Na hora que um pegar o seu e colocar dentro de um saco preto Não adianta ligar pra mãe, não, viu? Do jeito que esse mundo tá, meu filho Você fica bebendo esse estranho aí Na hora que um colocar alguma coisinha na sua bebida Você vai acordar lá em Cuba E aí já não vai adiantar E tem mais Se a polícia te pegar de noite aí Eu não vou na delegacia tirar menino da prisão, não, viu? E você sabe o que os caras fazem com os meninos na prisão E você toma muito cuidado com essas namoradinhas Que se você chegar aqui com o filho Nossa senhora, você vai... Forte eu sou, mas não tem jeito Hoje eu tenho que chorar Forte eu sou, mas não tem jeito Hoje eu tenho que chorar Essa letra é mais profunda que o oceano Vocês já ouviram falar de Atemporais? É quando tem uma tempestade muito grande Não A Atemporais é um projeto que o Spotify criou, mano Pra homenagear quatro grandes artistas da MPB Com oito regravações feitas por artistas da nova geração Pra atrair, né, o interesse da nova geração em músicas clássicas brasileiras Que é a nova geração que só tá pensando em... Brincando, tô brincando, ó, ó, ó E eles pegaram o Jonga, mano Que por sinal é da mesma cidade que eu, BH Pra regravar a música do Milton Nascimento, Travessia Que por coincidência também foi criada aqui em BH Olha que explosão Que explosão de BH-lândia E eu vou ser sincero Eu coloquei meu priminho, que é fã do Jonga Pra ouvir essa música No início ele não queria muito não Mas depois... Qual é, Zé? Ouve essa música clássica aqui Que música clássica sua? Sai fora! É do Jonga Deixa eu ver É muito boa, Zé! Eu sei! Então já vai lá no Spotify conferir a playlist atemporais Tô aqui na sua porta, minha dota Minha dota Ô sol quente, viu, sou? Ô, menor Não vai cair ou não que eu tô jogando, sou Capa, capa Será que você não podia arrumar um pouquinho de água pra mim lá, não? Ô, menor Ô, menor Olha lá, morri Você fica aí balangando no meu chípanos Té tirando Você quer água? Eu vou pegar água lá, ui Nossa, menor Vai ver Sem educação Aí, ó No sofosto Geladinho, sol bom Você tá ficando doido, seu Joaquim O quê? Agora você vai ver, seu Não, não, não balança a escada, não Já não balança a escada, não Não balança, não Bora, para, para Ô, ô, almoço tá pronto Sua mãe tá te chamando lá Filho, vem almoçar Você vai ver Tá bom, tá, menor Pela hora Quer água? Não, bota só um tiquinho Aí, ó Finge que você é o Nemo É isso que eu faço com o otário Como é que você tá andando assim na cidade, sou? Coloca esse boné, meu irmão Picha esse, meu irmão Na nossa cidade, nós só andamos assim Oi Ó, vamos lá Esse cara brinca demais Toma lá, Cris Essa aí pegou na jaca Então a soma dá hipotenusa Fala que duvida que eu acerto essa bolinha aqui no seu queixo, velho Duvido, toma Nossa, você brinca demais Quem que jogou essa bolinha aqui, meu irmão? Ó, se ninguém me falar nada, vai ser pior Quem eu vou olhar nessa câmera E quem jogou vai tá na merda Ninguém vai falar nada não, né, meu irmão? Vou lá olhar na câmera agora Puta, fodeu o viagão Um bruxo cabuloso pra nós, viu, Zé? Ai, ai Ah, Marinho, você tava brincando também, sou Se nós estiver na merda, você tá na merda junto Aqui, Proce, ó Os alunos, fé da puta Com licença, direto O que que é, Zé? Eu preciso olhar a câmera da turma 502 Ha, ha Tá de brincadeira, né, Zé? Aquelas câmeras lá nem funcionam, não Tá lá só pra meter medo mesmo nos caras Ah, minha banana conga, sou Não fui eu que tá aqui Voltei Tô de olho Eu falei proce que essas câmeras é tudo velha Vem, 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 achamos ela Dá licença Cê ficou sabendo do novo shampoo pra tirar seu ex da cabeça? É o Eu Serve E a galera do interior É foda Bora tomar uma Bora beber Bora, galera do interior É foda Respeitamento Serve nada, Zé Cê parecendo um mosquito, hein Cê serve pra me fazer raiva Parecendo um perilongo com dor nas costas, sou Aqui, ó Peguei seu pai Segura a banda Foi quase Opa, quer camarão, hein, paizão? Não, não, obrigado, obrigado Quer camarão, isso Eu quero camarão, não Não quero camarão Eu não quero camarão Quer canga, paizão? Não, não, obrigado Quer canga, paizão? Não quero, não quero canga Eu não quero canga Eu não quero, eu não quero Quer coco, paizão? Não, não, obrigado Quer coco, paizão? Não, eu tenho, eu tenho, eu tenho Ah, eu tenho tolerância a coco Quer uma sombrinha, hein, paizão? Não, não, valeu, obrigado Não, não, não tá sol, não Mas não tá sol Mas não tá sol Mas não tá sol Não dá raiva Ô, Francisca, será que cê podia? Ai, que porra é essa? Ô, Francisca, o que você tá arrumando? Ha, 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 desgrama Eu já falei pra você não entrar no meu quarto Sem bater a porta O que você tá fazendo, hein, Su? Nada, nada Trabalho de escola Mas tá aqui, mamãe tá pedindo pra você ir lá na feirinha Comprar cebolinha pra ela Mentira, ela mandou você Ô, Francisca, vai lá, por favor Não Ah, não vai não? Então eu vou falar pra todo mundo que você fica fazendo esse challenge, challenge aí de 2015 Ah, vai mesmo Inclusive pro Ricardão Vai mesmo Que isso, Francisquinha, calma aí Ó, cega pra fazer Que isso? Vai mesmo Quem vai comprar minha cebolinha? Fala pra geral, aí, então Bye, bye Não, gatiladinho Faz o coraçãozinho Francisca Vou ligar pra gatinha aqui, né, Zé Alô, visual, minha gatinha Como é que você tá? Ó, hoje você vai ter que dar o pedido nesse seu coroa velha rabugenta aí, ó O que que pega? Você vai falar que vai dormir Vai trancar a porta do seu quarto E vai pra janela Na janela eu vou tá te esperando lá embaixo Com uma escada pra você descer Pra nós poder sair Pode crer? Tá bom Então já é, eu te pego às oito Beleza Beijos Tchau, tchau Ela tava meio estranha, mano Deve ser ansiedade de sair com o pai, tá ligado? É, hoje que eu pego esse doutor linguiça que tá falando com a minha filha Nossa, essa menina tá demorando, hein? Tá, caiu uma pedra lá, só É, né, Zé Agora você vai ver quem que é o coroa rabugento, só E nunca mais você fala que a minha filha já é o seu Cid da Era do Gelo Elical, o que aconteceria se a Claudinha fosse presidente do Brasil? Qual foi? Xará, quer entender mais política que eu? Ó, o bagulho é o seguinte Claudinha eleite virou presidente E agora acabou a modomia aí pra geral Começando aqui, ó Vocês podem fazer o favor de colocar mais ônibus nas ruas Porque vocês estavam atirando, Xará Eu acordava todo dia às sete da manhã Tinha que pegar o balai lotado, cheio de CC Pode colocar mais polícia nas ruas também Porque lá no meu bairro os caras tá roubando até portão, Xará Você saia da sala da sua casa e já dava de cara com o cachorro caramelo Porque não tinha mais portão, não, Xará Cachorro caramelo dava até bom dia Deixa eu ver o que mais tem que fazer, Xará Que isso, Xará Essas ruas tudo esburacadas aqui, ó Vocês podem começar a soltar agora Mas a senhora não pode fazer isso Não pode sair meu saco, Xará Eu sou a presidente Agora você fica caladinha se você não quiser sair do país Claudinha Oi Minha casa tá sem água Pode voltar a água dela agora, sonda Isso, isso, isso Oi, menininho lindo Olha só o que que madrinha comprou pra você de Natal Olha aqui, ó Novinho pra você Oi, menino Olha o que eu comprei pra você de Natal Aqui, ó, a blusinha Olha aqui, menino 50 reais pra você de Natal, tá bom? 50 reais, isso Talvez, tal Como eu me tornaria milionário em seis meses Feliz Natal Ah, obrigado, obrigado Por nada, por nada E meu presente? Presente? É Ah, tá, olha lá Vai gastar o emprego, sou Ô moça, ô moça Roda o globo Pra quê, Xará? Roda Viu? Você deu a volta o mundo E até agora você não se tocou com o amor da sua vida Tá bem aqui na sua frente De comando Dei a volta no mundo não, Xará Dei a volta na sua cabeça Olha aqui Igualzinho Que tá é tirano Vem passar cantada em mim Eu sou casada, meu filho Olha meu menino aí, ó Foi quase, hein, Zé Meninos, vem cá passar protetor solar agora Ah não, mãe Tenho que tirar minhas selfies aqui primeiro Pra postar no insta Mamãe, eu quero sorvete Mamãe, eu quero sorvete Sorvetinho, mamãe Sorvete, casquinha Eu quero sorvete, mamãe Eu quero sorvete, mamãe Ô, Bezaldo Você também não ajuda em nada Você quer que eu te ajude no quê? Eu tô carregando treitudo, sou Olha aqui, menino lá Quase entrando na piscina Pô, daí é um tibum, sou Nossa, a água tá gelada pra caralho Vem aqui, menino Falei que tem que passar protetor solar primeiro Passar bastante protetor Não, mãe Eu acho que já tá bom Já de protetor Tá bom nada Que depois quem fica escutando Menino chorando com dor no ombro É tudo atrouxa aqui, ó Aí, ó Tem que passar bastante Pra ficar parecendo o Olaf Ai, eu tô com marquinha Ai, que tudo É, só se for marquinha de sujeira, né Porque você não toma banho Ô, mãe Olha esse pirralho aí Eu vou capotar ele Ó, você deixando a banana Cair na piscina aí, ó Oi Ó Já tô puto Dizer de uma coisa Que você tem que fazer Gente, eu tô num hotel Aqui em Cancun Que dia que eu tô aparecendo Boneco de neve Pra relaxar Ô, mãe Nunca mais eu volto Ah lá, Dorival Mais um Que isso Essa menina não toma jeito mesmo, né Já tem três filhos na conta E não para É, mas pelo menos ela é bonita O que que você tá olhando pra ela, Dorival? Não toma jeito mesmo Será que ela quer fazer o quarto comigo? Toma, mora, Dorival Eu, hein Quero ver se vai dar conta desse tantão de filho Oi, Dorival Oi Oi, Clotilde Samanta Quem será que é o pai da vez, hein?